Maior Festa Santa Catarina Que te dá-lhe bozón Palino, campana, amarelinha MC, prego, prego Binani, Panterra, Guzen Nel Mário Studio Maior Festa de San João É Santa Catarina 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 Foguete na naba, paribaceu Senna é meditreba, curva cartel Minizboca, pia, comeceiro do pia Cabela arrepia, canizaça espia Bate o jacuzzi, vovó de acorda Palio dando um e tresta, recorda Big porra, então concorda Palino, campana, amarelinha, modelão, burguini Abrica por um bandidini Lenini, rabenta martini Stromberg, é bom noivo, é frio, mais ciberg Se não, caça escapa, mais um papalap Que mora na lap Joga, rabenta, loca, garrafa na boca Começa fofoca, nós é bom prop Kevin King, drop, gula e cognac, pesado e xarope Bruno Valtino de Mar, fica jebesque Dixi, mamé, relaxa na mar Ni o sinto é mais fresco Maião festa de São João É Santa Catarina 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 Jô, matulé, málélél, mil jambes de rolé Palino, tiga, inscendi, bobouley Agussa, coro, mami, amare 51 Na prato, un sajougo, montpelé Makalele Picanan, casco, jimka, secalé Pilababy, todo estil, té do, pecalé Vota, JC Pires Nasce moto a Tavares de vírus Bebida a Suma Chuba Against Ponta Marco Iris Dia de San Juan Bolso canca de bancã Carne na prato matracã Dentro afiado Uam uam Bando a suam Cu dia na prato Cran-cran-cran A minha festa Guisada e para te livrar Maior festa de San Juan Esse é o cantor Maior festa de San Juan Esse é o cantor Maior festa de San Juan Esse é o cantor Maior festa de San Juan Esse é o cantor Mandei ven si roki Bebida ki el toki Mandei ven shireng Bombay bando naivé Dola Dola Tiguita Dola Dola Tiguita Dola 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 Tiguita Dola Tiguita Tiguita Cheka griya la motorbola Cheka binay ni sota kontrola Cheka griya la motorbola Cheka binay ni motor kontrola Dola Dola Tiguita Dola Maior festa de San Juan Eu sou do Catoi, maior festa de São João Eu sou do Catoi, maior festa de São João Eu sou do Catoi, maior festa de São João Eu sou do Catoi Festa de que lhe de ambas imetíveis, sem ti-ti-ti Descanso em paz, palo de Ramiro, on love, do do de Titi João de Tulindo, Minguta, Coda de Tila Já começa a questão, bandeirana de 2020 Descanso em paz, palo de Ramiro, on love, do do de Titi Zedipina, Putus Deep, coi Max Titita de Dudu, Karina de Muro Alberto Manu, Ramiro Mariana Lembrano Prontoferro, one love, maniga ferro Mané de Cici, mané de Tina Nelito Natalia, Teldino Natalia Alex de Crescia, festa inédito, teteto, che tiene credito Lucindo Sciotti, Cialino Picacana, Savigno Rangeleno Camila, Djamila, Jadimila, Sila, Vanessa, Marlene, Aline Veiga Gataças, bontassas de zona, pronto, vada, go, will Eu sou do Catoi Maior festa de São João Eu sou do Catoi